Neste domingo, 24, o Palmeiras enfrenta o Internacional, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Vdão, que é líder da competição, entra em campo para tentar ampliar a vantagem que tem na ponta da tabela, já a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, quer justamente diminuir os pontos em relação ao time paulista. A rodada encerra o primeiro turno, e por isso, o Vdão quer os três pontos para garantir uma boa vantagem na liderança, além, claro, do simbólico título da metade do campeonato. Mesmo que tenha um revés ou empate, o Palmeiras não poderá ser ultrapassado nesta rodada. Porém, para o confronto deste domingo, 24, o técnico Abel Ferreira segue com alguns desfalques na equipe titular. Piqueires está fora por conta de dores na coxa esquerda, Rony também não joga por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, Jailson está com lesão no joelho direito e Rafael Navarro segue com lesão na coxa direita. Com os desfalques, o treinador português fará mudanças na escalação em relação à equipe que enfrentou o América Mineiro no meio de semana e venceu por um x zero. Murilo deve fazer dupla com Gustavo Gomes na defesa e Vanderlã poderá ganhar uma nova oportunidade no lugar de Piqueires. Segundo Globosport.com, com os desfalques, Abel Ferreira deve escalar a seguinte equipe para buscar ampliar a vantagem que tem na liderança do campeonato brasileiro, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlã, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Merentiel.